Tem amores na vida E um belo dia, esse dia chega Chego chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chego chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu tava aqui pensando, imaginando O teu cheiro, beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Chama! Sem retoque! Em nome da Gilção Produções Segura esse sucesso aí, ó Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Sem retoque, atualizou de novo É pra se apaixonar de verdade Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim, foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando vim, foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Aô, você retoque diferente Andando de boca em boca, de copo em copo Um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque Com o dedo jogando no chão Num peito, seu lado vazio E o nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando O garçom dando um toque Já pode fechar Não sei se me passo de surdo Se faço daqui, eu procuro outro bar A chave do carro na mesa O celular na mão Quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Aí eu vou sofrer Sofrindo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer Oh meu parceiro nosso neto, senta aqui pra tomar comigo Que essa moda é demais Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque com o dedo e jogando no chão No peito seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando o garçom, dando um toque já pode fechar Não sei se me faço de estudo, se vazo daqui ou procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer Ela não vai atender, que jeito louco é esse de querer Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo Pra ver se a gente volta e você não nota Você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota Você ignora É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo Pra ver se a gente volta Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota E você não nota Você ignora Joga pra cima aqui, ó Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter É tão difícil te amar e não poder te ter Tá tão difícil te amar e não poder te ter Chama mais um anósio neto Vai! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você beberia Se você beberia ou não poder te ter Você beberia ou não poder te ter A fraqueza minha A fraqueza minha Sem retoque Tá saindo Você beberia ou não poder te ter 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 Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Sem retoque Enxame derramar, menino O frentista desse posto Já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com algo E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei Parei porque briguei com ela Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela De gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando A luz vermelha Desce cerveja nessa mesa De gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando Quando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça Eu vou resumir minha saudade em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beija você realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beija você realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer É sentimento e fulano largou E pelo jeito nem sofreu Já eu Sofri por ele e por mim E o Beltrano foi abandonado Não sofreu e nem bebeu Já eu Bebi por ele e por mim E todo boutique nessa cidade aqui Quem já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir Ela deitando pra suar Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei Ela trocou de amor Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei E o Beltrano foi abandonado Não sofreu e nem bebeu Já eu Já eu Bebi por ele e por mim E todo boutique nessa cidade aqui Já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir Ela deitando pra suar Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei E se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Mas se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Um copo que não para cheio Não deixei eu lembrar Solidão dá no meio Mando completar Eu já fui mais feliz Do que eu sou agora Um amor mal acabado Acabar com a gente Ausência é pior Do que cerveja quente Eu rodo essa cidade Mas ela não volta Não volta Não volta Porque eu vacilei Quando era pra amar Não amei Deixava ela Sozinha E a boca dela Acostumou ficar longe Da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua Sem retoque Não volta Não volta Porque eu vacilei Quando era pra amar Não amei E deixava ela Sozinha E a boca dela Acostumou ficar longe Da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Que eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa ah Olha o Serra Toque Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olhar você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Pois fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai ser muito difícil me esquecer desse jeito, viu? Já vou falando Sem retoque Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Pois fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer me ligar? Aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo Da língua, da boca, da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo Da língua, da língua, da boca, da pegada louca Cê não vai superar Cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar A sua amiga veio me falar Logo depois Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, dor Minha telada E na dele, meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É aqui com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele meia e cobertor É aqui com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É aqui com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Quente, e o seu corpo quente Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer, quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer, quem eu sou Porque você não merece sofrer Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Que mais sucesso, que mais sucesso Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei por quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar É Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que nunca passa vez Que nunca passa vez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto